Boa noite. Boa noite. Eu desculpo o atraso, mas a gente saiu a mil de Porto Alegre, pegamos chuva, vento, muito trânsito e a combinação disso tudo causou atraso. Além de tudo, eu ainda estou numa gripe tremenda. Ontem passei o dia de câmbio, mas nada impede de vir aqui em Jabuticaba e poder ter essa surpresa maravilhosa, porque muitas pessoas estão aqui para festejarmos e para discutirmos também o que representa isso para o nosso município e para a região. Quero saudar o Joelson, pelo PT aqui do nosso município, o Décio, da coordenação regional, e o Marcon, nosso deputado. E quero saudar também os vereadores presentes, quero saudar aqui os representantes de entidades, todas elas, o pessoal dos demais municípios, Cervejo Manoai, Palmeira, Boa Vista das Missões, Constantina, enfim, Seberi, a Juricaba, um conjunto de municípios aqui que me honram muito com a sua presença. Mas quero saudar de forma ainda mais especial os que não são petistas e que estão neste evento hoje. Os que são talvez de outros partidos e que vieram para ouvir um pouco do que nós temos a falar. Estes eu quero saudar com um carinho muito grande. Quero saudar também a direção do PMDB, aqui de Jabuticaba, que segundo o informe que chegou até mim, tinha oposição do partido, me apoia a minha candidatura aqui no município e para eles eu peço uma salva de palmas. Porque é exatamente esse recado que nós queremos transmitir aqui no município. Que nós precisamos, nem que seja em alguns momentos na política, de construir unidades que possam dar um recado claro à população de mudança profunda da forma de se fazer política. Portanto, isso que acontece aqui em Jabuticaba, com representações da região, é um motivo de muito orgulho para mim. Eu quero saudar também a minha família. Minha família que está aqui, minha mãe, meu pai, minha irmã, minha sobrinha, meu sobrinho que está aqui, que eles têm sido... Eles têm sido e são um esteio que faz com que a gente continue lutando e participando todo dia, dia após dia, da política, porque, na verdade, eu falo para o meu pai, ele é de outro partido, eu respeito muito isso dele, mas eu falo para ele que eu aprendi a fazer política em casa. Porque, vivendo em Jabuticaba, como eu vivi, aprendendo a carpi na lavoura de soja, aprendendo a tirar leite, a pisando em merda de vaca, e a valorizar o trabalhador rural, o agricultor, e aprendendo também com ele que é na comunidade que as pessoas se doam para construir uma sociedade melhor, mais justa, esses são valores universais que nós aprendemos em casa ou aprendemos no mundo. Sorte daqueles que aprendem em casa, porque aprendem antes do que aqueles que têm que aprender no mundo. E são valores que devem perpassar a todos, independente de cor partidária, independente de ideologia, independente de opção. Por isso que eu salvo, de forma muito especial, a minha família, que me dá essa força até hoje, e que foi decisiva, inclusive, para eu tomar certas opções na minha vida, que inclusive me mantém hoje no partido político. Diferente, sim, do que o meu pai, e boa parte da minha família tem como opinião. Mas, mesmo assim, entendendo que é importante garantir que essas diferenças se mantenham, para nós aprendermos com as diferenças e sabermos respeitar as diferenças, porque elas fazem parte da vida em sociedade e ensinam as pessoas a viver. e aí e aí